Fala palmeirenses! Vamos às principais notícias do Palmeiras. Mas antes se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Aqui você fica por dentro de tudo o que acontece no Verdão. Fica comigo até o final do vídeo, pois no final tem uma dica especial para te ajudar a ganhar um trocado usando apenas o seu celular. Tenho certeza que você vai gostar do que vou te revelar. O autor do gol da vitória do Palmeiras, Rafael Veiga. Veiga, queria que você falasse sobre esse resultado e sobre a campanha do Palmeiras no Campeonato Paulista. Até porque o Palmeiras tem mesclado seus jogadores, é a equipe da competição que tem menos jogos, melhor aproveitamento e também tem o calendário mais apertado até aqui. O que está sendo feito internamente para que o Palmeiras atinja esse sucesso mesmo diante das dificuldades do calendário? Eu acredito que o Abel e todos os jogadores estão se sentindo importantes e parte desse processo. Você vê que muitas vezes joga mesclado, não dá para saber às vezes quem joga. E todo mundo que tem jogado, tem ali feito o máximo, tem competido e tem dado resultado dentro de campo. Então acho que o Palmeiras a cada dia que passa tem construído um elenco muito forte, onde todo mundo sabe a sua importância. Independente da equipe que a gente vai jogar, contra quem, qual estádio, a gente sempre tem o compromisso de fazer o nosso melhor, de competir, de ser intenso. E assim os resultados estão aparecendo e cada vez mais a gente tem levado o Palmeiras para um nível maior. Veiga, hoje eu bati um papo com o Abel Ferreira antes do jogo e perguntei para ele sobre ouvir propostas, sobre futuro. E ele falou, podem dormir tranquilos. O que eu quero saber de você é o seguinte, internamente, tua sensação é de que o Abel fica até o fim do ano, vai até o fim do contrato. Como vocês têm sentido esse momento? Cara, eu não sei, mas se ele falou para dormir tranquilo, eu vou dormir tranquilo também, né? Ele é um cara fantástico. Não sei quanto tempo mais ele vai ficar aqui, espero que muito, né? Porque é um cara que tem nos ajudado muito, um cara que tem conquistado títulos. Então, eu sempre falo, eu sempre quero estar perto dos melhores, né? E ele tem me ajudado muito a crescer, então espero que ele fique bastante tempo ainda. Obrigado, Veiga, conversando com a gente, valeu! Sobre a dica especial que falei no início do vídeo para te ajudar a ganhar um trocado usando apenas o seu celular, está abaixo na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado, basta clicar lá e ser feliz. Se inscreva em nosso canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade do Verdão. Também deixe o seu like para ajudar o nosso canal. Fique com Deus e até o próximo vídeo!